Após investigações de estelionatos virtuais, a Polícia Civil apreendeu em Luiz Antônio uma TV de 50 polegadas, celulares e R$ 3 mil em dinheiro. Os suspeitos usaram dados pessoais da vítima para efetuar a compra e foram presos em flagrante no momento em que entregariam a mercadoria para os comparsas revenderem. Eles vão responder por associação criminosa e estelionato. Mais pessoas podem ter participação nos crimes e o caso continua sendo investigado.